Olá pessoal, TMB News no ar, TMB Flex no Campeonato Brasileiro, primeiro dia de competição nesse domingo aqui na Arena Carioca 3, eu estou ao lado do Francisco Ellington que jogou agora pelo Ceará e já ganhou logo no início desse Campeonato Brasileiro. Está aliviado de estar voltando à disputa, voltar a jogar tênis de mesa, o Eric, tudo bem? Com certeza, estou na honra de todo mundo, graças a Deus eu estou bem feliz porque tênis de mesa faz falta, passar praticamente um ano de hoje sem treinar foi ruim E nem pensar que eu tenho capitais brasileiros, mas graças a Deus deu tudo certo, eu tenho que voltar a treinar em agosto e graças a Deus coroou essa medalha de ouro por equipes, graças a Deus É, e foi um, o 2019 foi muito legal para você, você teve um Pan-Americano, enfim, teve a disputa lá e de repente parou tudo O que você fez nesse período, o Eric, para passar o tempo para ficar sem tênis de mesa? Vendo vídeo de tênis de mesa, vendo vídeo de tênis de mesa, fazendo sobra em casa, entendeu? Fiquei vendo tênis de mesa direto, 24 horas, a minha mãe até ficou meio chateada, tênis de mesa 24 horas e fazendo exercícios que dava para fazer em casa sozinho E os teus companheiros aí do Ceará, como é que funcionaram, como é que foi a disputa hoje aqui? É, foi bom, graças a Deus foi 2 a 1 né, entramos no primeiro jogo e perdemos, aí eu entrei no segundo e ganhei, aí o meu final foi para o terceiro jogo e ganhamos Graças a Deus foi bom, foi um jogo bom, tranquilo, a gente conseguiu vir campeonato né, a gente era atual campeão e vir campeonato desse ano Agora todo mundo estava muito preocupado com o campeonato brasileiro sendo realizado durante a pandemia, enfim, aumento de casos e tudo Mas eu acredito que funcionou bem, acho que por finais aqui ajudou bem também né? Acho que o protocolo está sempre tentando de parabéns, porque o protocolo foi tudo certinho, entendeu? Está todo mundo separado, está todo mundo, acho que o risco covid não tem aqui, porque foi tudo certezadinho, perfeito, tudo perfeito aqui Em relação aos protocolos da doença, está tudo nos propósitos Como é que está o planejamento para 2021? Estamos trabalhando, estamos esperando que a gente já volte a treinar já no começo do ano né, porque Espera para ver como é que vai ser, se vai continuar, vai as vezes que quiser Treinar, treinar, foco e tentar ainda optar a possibilidade da treinagem, tentar a possibilidade da possibilidade Constante, o Ceará já vai levar um título para cá Com certeza, mas vamos pegar o individual, né? O individual, e tal tricampeonato Está certo, certo Obrigado gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais um TMB News, até lá